Música Não, você não está ouvindo não, vamos lá Saudações aos que tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar Muito boa tarde, meu nome é Esqueira Júnior Esse é o Cidade de Ação, aqui na Pessoa TV Arapuã Falamos de João Pessoa, Paraíba para todo o planeta Terra Muito obrigado pela sua audiência Que o Senhor Jesus Cristo ilumine e cubra você com todas as alegrias e proteção Que Ele proteja e te oriente em tudo que você estiver fazendo Nos seus novos negócios, nos seus projetos de vida, nos seus estudos Que Ele te abençoe imensamente Depois de 18 anos, 18 dias, perdão Depois de 18 dias, sem saber nenhuma informação da filha A dona Ana Maria Paiva reencontrou a menina Nicole de 7 anos Ontem, quando recebeu a notícia De que a filha havia sido encontrada A mãe da menina foi até a cidade de Penaforte, no Ceará Acompanhada do delegado Alain Tarruel Ana Maria se emocionou junto com a filha Que estava desaparecida desde o último dia 9 de março O momento emocionante foi registrado Acompanhem E deixa ela ficar trincada no quarto Tem um psicólogo aqui Não? Mas o presidente do conselho A mulher O que é que a mãe diga que a informação tem um psicólogo Tá certo? Tá certo? Tá certo O que é que a gente tem um psicólogo? A experiência do controle Obrigado. Obrigado. Momento de emoção, momento de emoção, reencontro do mãe e filha, doutor Alain Murilo Terruel, delegado que se envolveu pessoalmente, não só ele, a doutora Joana Dark também se envolveram pessoalmente nesse assunto. Finalmente a filha é devolvida à mãe, graças a Deus viva, porque deixou todos nós apreensivos, nós não sabíamos nada onde estava essa garota de 7 anos de idade que foi levada por um sujeito procurado pela polícia. Olha o momento do encontro, olha o momento do reencontro, mãe e filha, olha o momento. O doutor Alain Terruel, nosso abraço, grande delegado, ser humano, né, acima de tudo, ser humano, muito convido com toda a situação, acompanhou a mãe, foram até a cidade de Penaforte, no Ceará, quantos quilômetros até o Ceará, até a cidade, alguém sabe informar a quilometragem, eu sei que é distante, eu sei que é distante, já faz fronteira com o Salgueira em Pernambuco, quase mil quilômetros, minha gente, é muito longe, muito longe, e o cara fugiu, né, o cara fugiu, o sujeito continuou foragido, entrou de mato adentro, mas uma hora ele vai cair, uma hora ele vai cair, uma hora ele vai ser preso, graças a Deus a menina de volta para casa, mais uma vez, doutor Alain Terruel, delegado, muito, muito competente, muito competente, uma salva de palmas para o doutor Alain Terruel, muito competente, sensacional, doutora Joana Dark também é delegada, uma salva de palmas, doutora Joana Dark, sensacional o trabalho deles, sensacional. Nicole Paiva, de sete anos, já está quase chegando aqui na capital, junto com a mãe e a polícia civil. David Martins ao vivo, as últimas informações, vamos ver. Pois é, Siqueira, boa tarde, houve uma integração muito grande entre policiais civis da Paraíba, policiais civis e militares do estado de Pernambuco, e também policiais civis e militares do estado do Ceará, que terminou, graças a Deus, com o resgate da menina que aconteceu por volta de sete horas da manhã de ontem. Então, a menina primeiro foi encaminhada para fazer exames, lá no local onde ela foi resgatada, e agora está a caminho aqui de João Pessoa. Ela deve ser apresentada aqui na Delegacia de Crimes contra a Infância e a Juventude, e vai ser apresentada, a delegada Joana Dark deve fazer alguma palavra, algum pronunciamento. O delegado Alan Murilo Terruel também vai estar presente, ele foi até lá, no local onde a menina foi resgatada, e também está conduzindo a menina junto com a mãe e com os policiais que participaram da operação. Então, existe uma expectativa muito grande de toda a população paraibana que se comoveu, que se compadeceu com a situação da jovem Nicole, que foi levada aqui de João Pessoa pelo Maestro, que no ato em que a criança foi resgatada, ele conseguiu fugir, infelizmente. Existe um mandado de prisão expedido para ele, desde o dia 21, e a polícia continua em diligências lá na região onde ele passou. Existe informação de que ele circulou por vários estados aqui do Nordeste, e a polícia continua a caça do Maestro, e agora a expectativa é pela chegada, e também, consequentemente, pela prisão dele. Retorno com você. Diferente do desfecho do caso do Nicole, o desaparecimento do garoto Guilherme Tavares, de sete anos, ainda é um mistério. Há mais de um mês. Há mais de um mês que não se tem informações sobre esse garoto que sumiu da porta de casa. Vocês vão ver agora o apelo da mãe dos familiares de Guilherme. Direto. Sábado, dia 10 de março, completou 30 dias do sumiço. E a família não obteve nenhuma informação sobre o paradeiro do menino. Só Deus mesmo. Nunca vi acontecer um negócio desse. É a primeira vez. A gente dorme esperando pela notícia, acorda esperando pela notícia e nada. Ninguém tem nada. Só Jesus. Você tem uma foto do irmão? Muita. Brincava com ele todos os dias? Era. Ali em cima, no campo. Você lembra do dia que ele sumiu? Qual foi a última vez, a última coisa que você falou com ele? Ele estava indo escar, daí ele foi para ele para brincar, daí eu não vi ele mais. Eu acho que aconteceu, alguém pegou ele e está em Tativeiro, porque passei assim, foto para tudo que é canto, tudo que é jornal, face, em todo grupo. Com certeza, hoje está fazendo 30 dias, o moleque sumiu e ninguém dá notícia de nada. Era um moleque muito alegre, ele brincava com todo mundo. Até a data de hoje, ninguém dá notícia de nada e estamos aí. A gente pensa nele todo dia e está um caso muito sério. Aonde está esse garoto? Aonde está esse garoto? A pergunta que não quer calar. Aonde está esse garoto, minha gente? Aonde está esse garoto? Pedimos a Deus que ele esteja vivo, né? Que seja devolvido para a mãe, para os pais, para a família, igual a Nicole teve a sorte. Aonde anda esse garoto? Que mistério é esse? A família não tem nenhuma informação. Até porque são muito humildes também, não é? Não é comandante Valdez, nem pedido de resgate. É uma família muito humilde. Mas por que esse mistério? O garoto evaporou. A gente acha um celular hoje desaparecido e não acha uma pessoa interessante. Bandidos fortemente armados promoveram terror no centro da cidade de São Félix durante a madrugada de hoje. Os tiros disparados durante o assalto foram gravados por moradores assustados com toda a movimentação. Eles explodiram a agência do Bradesco em uma dos correios. David Martins, direto. Os bandidos invadiram a cidade durante a madrugada. Nas redes sociais, os moradores relatam a ação criminosa. Minha gente é bala com força comendo no centro. Eu estou aqui, agoniadinha, morrendo de medo. E toma estouro, viu? Coitado dos vizinhos que moram de lado, porque tem duas casas de lado do banco. E a bala comendo. Os alvos, uma agência do Bradesco e uma agência dos correios, que foram quase derrubadas com diversas explosões. Exatamente. Muitas explosões que danificou bastante o prédio onde funcionava as agências. Muita explosão. Tivemos o apoio de várias viaturas no local, que chegou de imediato. Assim que foi acionado o copom do 8º Batalhão, chegou várias viaturas, vários policiais para nos dar apoio. No Bradesco, da entrada, se percebe o tamanho do estrago. Na parte da frente, ficava uma caixa de autoatendimento, que foi destruído. As explosões foram de grande magnitude. Por isso, a estrutura do prédio foi comprometida. Explodiram mais ainda, porque tinha pouco dinheiro aí. Foram várias explosões, né? Foi mais de 10 explosões, meu irmão. Foram muitas, né? Foram muitas. E há pouco tempo, o Banco do Brasil também foi arrombado aqui, né? É, arrombado também. Também tinha pouco dinheiro. Os caras meteram bala. O segundo alvo foi a Agência dos Correios, que fica na mesma rua. E a ação foi parecida. Aqui na Agência dos Correios, uma imagem impressiona. A imagem do teto do prédio, que veio abaixo literalmente. A violência da explosão foi tão grande, que lá na parte de trás, a madeira caiu, o teto desabou e ficou sobre os móveis do estabelecimento. O grupo de bandidos era grande e, com isso, o revídeo policial ficou difícil. A única guarnição que estava patrulhando no local ficou acuada. Nós ficamos na base, aguardando determinações para rondar. Foi quando fomos prendidos. E, em seguida, após a ausência dos elementos, fizemos isolamento da área e fizemos levantamento de quantos elementos eram, sobre o veículo. A ação é tão audaciosa que aquele prédio, onde tem uma moto parada na frente e uma árvore, é o prédio da delegacia. De mais, vai virar a câmera agora para o outro lado e vai mostrar que a Agência dos Correios, onde aconteceu a explosão, fica a menos de 100 metros da delegacia. O morador informou que a delegacia tem poucos policiais e que, no período noturno, fica fechada. Só fica os meninos aqui da rua trabalhando, né? A civil só vem durante o dia, né? E a noite não tem. Fechada a noite? Fechada a noite, é. No dia 21 do mês passado, a cidade passou por uma situação semelhante à da madrugada de hoje. Na ocasião, o Banco do Brasil foi explodido, inclusive com o apoio de um drone. Pouco mais de um mês depois do fato, a agência ainda encontra-se assim, fechada. Os prejudicados são os moradores, que ficam temerosos e sem opção. Tem que resolver questões bancárias em cidades vizinhas. A senhora é cliente do Banco? Sou. E agora, como é que vai fazer para tirar dinheiro? Ficar assim mesmo. E para trabalhar, né? Não está mais seguro mais não. Em lugar nenhum mais, hein? Em lugar nenhum está seguro? É. Dentro de casa, de repente, explosão? É. Começa direto à noite. Ainda bem que não tem refém, não tem ninguém machucado. As gerências do Banco e dos Correios não informaram os valores levados. Esse foi o 25º ataque à instituição bancária, só esse ano na Paraíba. Parabéns ao David Martins e toda a equipe. Foi uma matéria exclusiva nossa. Parabéns para vocês, tá? Olha, hoje eu já comento sobre. Agora há pouco um bandido roubou um malote de dinheiro dentro do shopping de Tambiá. O Águia está ao vivo? Sobrevoando. Vai, Águia. Boa tarde, Sequeira. Boa tarde, você que está em casa acompanhando a nossa programação pela sua TV Arapuan. Agora há pouco, policiais militares da Ciatu conseguiram fazer a prisão de dois homens que estavam praticando roubo na praia, aqui na capital, lá no busto de Tamandaré. Aqui estão os dois acusados. Vamos ouvi-lo. Você não é pai dele, não, para estar dando nele, não, cara. Se você fosse pai dele, se ela nem para dar, imagina estar dando no cara. Volta para mim, volta para mim, parou, parou. Deixa o colega da outra emissora, deixa o colega da outra emissora terminar o trabalho dele. Águia, Águia, por favor, Águia, sai daí, Águia, sai daí. Não vamos atrapalhar o colega da outra emissora, ele está fazendo o papel dele, está certo. Não precisa a gente também gritar mais, educação não é isso, né? Deixa ele gritar lá, deixa ele fazer. É o trabalho dele, é a forma dele, a gente tem que respeitar, temos que entender. Temos que entender, temos que ser, acima de tudo, educados. Acima de tudo, educados. Nós somos o pobre, mas nós somos limpinhos. Deixa o Águia no cantinho, deixa o rapaz terminar o trabalho dele. Ele é aquela forma de fazer, a gente tem que respeitar. Nós temos que entender, é a forma dele falar. Eu tenho minha forma aqui de vender produtos, de fazer, apresentar o programa, e ele também tem a forma de apresentar, de entrevistar. Aquela é a forma dele, nós temos que respeitar. Ele está certo, quem está errado somos nós. Por favor, Águia, fica quietinho, deixa ele terminar. Quando ele terminar, você vai lá e faz as perguntas educadamente. Não tem pressa. Aqui, não é quem fala primeiro que ganha audiência. Aqui, quem grita mais, não ganha audiência. Não é no grito que a gente vai ganhar audiência. Não é no grito. É com credibilidade, confiança, com respeito. Tá? E com a pitada de humor que faz parte do povo brasileiro. Então, já já eu chamo Águia, já já eu chamo Águia. Quando ele estiver pronto, estiver tranquilão, a gente fala. Não tem pra que gritar, não tem pra que... Vai, eu não, vai, vai, não. Agora sim, agora sim. O Águia, ao vivo, direto, vai. É verdade, Siqueira, um forte abraço pra você. Boa tarde a toda amiga Paraíba. Eu estou aqui na central de polícia, onde os policiais militares da CETU conseguiram fazer a prisão desses dois rapazes. Eles praticaram o roubo na praia e ainda espancaram aquele cidadão. Deixa eu conversar aqui com esse rapaz que foi espancado primeiro. Depois eu mostro eles. Como é que esses rapazes lhe espancaram? Não, eles só chegaram e pegaram a minha caixa, né? Pegaram a tua caixinha de som e ainda espancaram o senhor? Quando eu fui buscar um isopor, aí eu falei que eu ia mostrar a eles que a minha caixinha eu ia pegar de volta. Eles espancaram o senhor com o quê? Com um pedaço de pau. Pedaço de pau. Estou vendo aqui. Olha só, Siqueira, o trabalhador ainda foi espancado, mas a polícia rapidamente conseguiu aí fazer a recuperação da caixinha. Deixa eu conversar com ele. Foi o senhor que espancou o rapaz? Não. Foi o senhor que roubou o rapaz? Não, não falei não. E quem foi que roubou e espancou? Eu vi. Foi esse branquinho aí? Deixa eu perguntar aqui pra ele. Foi você que roubou? Mostra a ver a verdade, mas... Peraí, ele tá dizendo que foi você. Foi você ou eu? Quem pegou a caixinha não foi não. Ele sabe aí. Quem pegou a caixinha foi você? Peguei uma caixinha da sua mão. Pegou uma caixinha pequena. Quem foi que pegou a caixa com o senhor? Foi o branquinho ou o moreninho? Mas rapaz, os dois pegaram e... Os dois? E disseram que não ia entregar mais. Bom, então quer dizer que você e você participou, né? Eu não vou negar não. Eu peguei a caixinha, mas a caixinha tá aqui de volta. Ninguém tomou dele não. A gente só pegamos. Ele tá jogando pra tu agora, hein? Nós temos que ser os dois. Vem ser os dois segurar a onda, né, meu filho? Ninguém pegou a caixinha de ninguém não. A gente só pegamos aqui. Eu peguei a caixinha de são dele não, eu peguei a caixinha de são não. Então quer dizer que ele pegou um pau e danou na cabeça dele mesmo? Tá. Isso aí leva um pedaço de pau e esse aqui com pedaço de ferro. Todos... Esse moreninho com ferro? Isso. E o outro com pedaço de pau? Com pedaço de pau. Ele largou pedaço de pau na minha cabeça, isso aqui só com os ferros na perna e nas conchas. Pronto, e agora? Quem foi? Você tá dizendo aí, velho. Hã? Você tá dizendo, eu vou assumir. Sim, mas tu acha que ele ia mentir? Eu tô falando que ele tá mentindo. Então você realmente roubou e espancou? Não, eu não roubei não, eu não roubei não. Ou os dois? Se o cara tivesse roubado, eu tinha sumido com a caixinha dele. Então fizesse o quê? O que foi isso que o senhor fez? Eu? Tomou a caixinha? Tomás, então, quem foi que deu nele? Nós deu, hein? Os dois. Então tá aí, os dois confirmam que realmente espancaram o garoto e pegaram essa caixinha aqui, ó. E os policiais militares da SEATU conseguiram fazer a prisão dos dois. Mas foi assim? Isso. Então aconteceu essa situação, o senhor personou a viatura, a gente foi até o Busta Mandaré, né? Que é um local onde existe uma grande movimentação de turistas, aconteceu esse tipo de situação. Aí a gente tomou a atitude devida, trouxe pra delegacia e tá terminando aqui o alto de flagrante deleito. Normando, independente do roubo, possa ser que seja uma caixa de fósforo, mas tem dono, tem que ser tomado e acusado preso. Isso, com certeza. Se cair na mão da SEATU lá na praia é dessa forma. Independente seja uma caixa de fósforo, uma caixa de som, um carro, uma moto, pra mim tanto faz. Lei é lei, tem que ser cumprida. Ok, então, viu, Siqueira, eu volto aí nos estúdios com as imagens de Robert Santos. Daqui a pouco eu volto com outras informações dentro da área policial. Sensacional o trabalho da SEATU, é isso mesmo, o comandante Valdez. SEATU, parabéns aos policiais. Olha a cara dos vaga aí. Olha os vaga. Isso era pra trocar por nóia. Isso era pra trocar por nóia. Dois vaga. Agora, tira aí, pelo amor de Deus, a vítima. Eles estão encarando aí a vítima. Isso é ameaça, isso aí, ó. Isso é pra intimidar. Olha o olhar dele. Olha o olhar dele. Parece o satanás. Olha o outro. Olhando pra vítima. Atenção, meus amigos policiais. Tira a vítima dessa sala, tá? Deixa esses dois vagabundos sozinhos. Deixa esses dois vagabundos sozinhos. Deixa eles se comer no tapa aí. Tá, um entregando o outro agora. Um entregando o outro agora. Dois noieiros, dois noiados. Cracudo, cracudo. Que mão. Cracudo. Que mão. Cracudo. Atenção, suíter. Cracudo. Igreja. Cracudo. Cara de. Cracudo. O pintor Rafael dos Santos Silva, de 25 anos, morador do bairro de Jaguaribe, foi atingido por vários disparos de arma de fogo, quando saía da casa da namorada, lá no bairro do Rangel. E quem sobrevoou o local? O Águia. A vítima encontra-se no interior da ambulância e é vitimada através de dois disparos de arma de fogo. Logo em seguida, quando a polícia militar tomou conhecimento, rapidamente veio aqui ao local, aonde a ambulância do SAMU prestou os primeiros socorros. Ali, ó, tem vários sangue que foram jorrados aqui nesse estabelecimento comercial. Ainda não se sabe o principal motivo dessa tentativa de homicídio. A priori... Voltou, 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 voltou. Atenção, é o Águia ao vivo? Ao vivo, vai, Águia, agora com você. Vai com você, meu filho, vai. Prisão agora. Olha só, Sequeira Zúnio, o capitão Sidney, ele acaba de chegar aqui na central de polícia com o homem acusado de roubar um malote em um dos shoppings aqui de João Pessoa. Capitão Sidney, ele já chega aqui na central de polícia e a gente vai mostrar. Às nove horas, foi realizado um assalto de um recolhimento do estacionamento de um shopping da cidade. Um indivíduo conhecido por Anderson, ele mesmo confessa e, no caso, recuperando já cinco mil que estavam de posse do Anderson. Cinco mil reais? É, o roubo seria em uma totalidade de treze mil reais. Mas com o Anderson foi recuperado cinco mil reais e, a partir daí, ele confessou que teria uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa, capitão, seria quem? Seria a Mary, uma funcionária do shopping que contabiliza o apurado do estacionamento. Então, quer dizer que essa moça de blusa azul está envolvida ou não? É, seria ela. Quando prendemos o Anderson, vocês podem observar que tem um vídeo que já está aí onde ele toma o malote e sai disparada. Ele confessa que teria uma segunda pessoa e seria a Mary, a funcionária do shopping. Essa Mary é essa que está aqui juntamente com o Anderson? Exatamente, ela é responsável pelo vídeo monitoramento e pela parte financeira. Aqui está... Esse valor aqui é cinco mil reais e ainda... Cinco mil reais estava de posse do Anderson, lá no Valentina. E, a partir daí, ele já reconhece a Mary como seria a pessoa que planejou o roubo. E ela foi quem vinha conduzindo o malote no momento que ela aborda, segundo a imagem que vocês têm aí. Ela é funcionária do shopping? Ela é funcionária, mas o shopping não tinha conhecimento. Quem a acusa e a reconhece é o Anderson. É o Anderson. Ok, vou tentar aqui conversar com o Anderson para que ele possa trazer algumas informações, ou se queira, desse tururu que aconteceu agora há pouco. Anderson, o que é que você tem a dizer dessa história aí desse roubo do malote? Oi. Ei, Anderson, o que é que você tem a dizer? Você prefere não falar? Não quero falar não. Então tá, vou ter que respeitar. Essa acusação contra você, o que é que você tem a dizer? Não, não fui eu não. Não foi você? Vai ser esclarecer. Ele apenas te acusa? Apenas me acusa. Nem conheço. Você nem conhece o Anderson? Agora você aparece no vídeo, e agora? O vídeo que tá circulando aí pelas redes sociais. Claro, ele puxou a bolsa de mim quando eu tava levando pra administração. Foi ele que puxou. Ele puxou a bolsa de você? Aí no caso, por isso que você aparece na cena do crime? Sim. Eles eram conhecidos? Bom, ela disse que não tem nada a ver, isso vai ser esclarecido. O Anderson que puxou a bolsa que estava com ela. Agora, Capitão Sidney, eu quero saber da versão para que os telespectadores tenham certeza. Ela tem participação? Veja bem. O assalto houve na segunda-feira. A imagem aponta ela levando uma lote junto com um agunguarda que tá aqui já também, que já reconhece o Anderson. O Anderson foi reconhecido no vídeo e a informação não chegou. Então, eu fui até a casa do Anderson e lá ele já confessa. Inclusive, já nos apresentou o dinheiro do roubo. Eram 13 mil reais? Era segundo o Anderson, 13 mil reais. Ele deu parte do roubo que tava com ele e aí ele sinalizou pra funcionária do shopping. Nesse momento, ela vai ser ouvida porque ele que tava no vídeo que tomou uma lote dela, acusa. Anderson, pra esclarecer essa história, ela tem participação? Sim, mas porque fica um negócio meio embolado, ninguém tá entendendo quem foi. Quer dizer, você prefere não falar se ela tá envolvida ou não, Anderson? Falar com o delegado. Ok, você só fala com o delegado se ela tá envolvida ou não, é isso? Com certeza. Ok, o Anderson disse que vai ser ouvido pelo delegado, aí lá ele vai confirmar se ela participou ou não. Foi bem, tuve, se queira. Um abraço. Faltava, só que faltava. A culpa é minha agora. Mas aqui é assim, né? A gente não faz as culpas e só começa a imitar? Você já percebeu que tudo que a gente tá fazendo aqui agora tá imitando. Até ontem, ontem, até a semana passada o que eu fazia aqui era palhaçada. Era humor. Né? Até a semana passada, isso foi a diretora comercial, viu? Até a semana passada, é palhaçada. Se queira só faz palhaçada. Daqui a pouco, se queira, só fala palavrão. Não é programa pra família, não. Tão fazendo a mesma coisa agora. E aí? Tão fazendo tudo que a gente faz, minha gente, aqui. Falta de criatividade de vocês, senhoras e senhores. Tanta gente envolvida aí no marketing de vocês, né? Tanta gente. Sejam mais criativos, por favor. Tô fazendo escola, depois... Pessoal aí com 10, 15, 20 anos de carreira. Precisa tá imitando a gente fazer aqui. Tudo que a gente faz aqui agora, a gente quer fazer também. Meu Deus do céu. Isso é feio. O povo vê, viu? O povo... Isso é feio. Muito feio. Tenta fazer diferente. Deixa o palhaço. Sou eu? Deixa... Eu sou o palhaço. Pronto? Aqui é meu circo. Pronto, eu vou saber aqui. Quem quer trabalhar no meu circo? Sim! Pronto. Aqui a palhaçada tá aqui. E viva o circo brasileiro, que ontem foi o dia do circo. Ontem foi o dia do circo. Parabéns a todos os circenses, palhaços, sabe? É... Malabaristas, a todos do circo. Parabéns ao circo. Viva o circo brasileiro! Viva! Sou palhaço, sim. E ganho muito bem pra isso. Agora, imitador é feio, viu, gente? A carreira é curta de imitador, tá? Põe o vídeo do momento que cai o guarda correndo. Na hora do roubo do malote, o guarda, coitado, leva uma queda. E o Anderson na frente, né? O ladrão na frente. O Anderson correu na frente. O Anderson, ladrão fino, fino. Pô, coitado do guarda, levou uma queda da bobona, que tá com uma topada, que arrancou a cabeça do dedão. Olha, sim. Então, vamos rever esse vídeo em slow motion, por favor. Em 4K 3D, ponto 546, 463, 438, versículo 15. Vamos lá. A cunha. Foi não, gente. Ele tropeçou, foi na bolsa. Ele tropeçou naquela bolsa lá. Vê lá, ó lá, ó lá. Foi a bolsa, gente. Foi a bolsa. Olha, eu não acredito que esta moça esteja envolvida. Eu não quero acreditar. Eu vou, vou, vou. Eu não quero acreditar que esta moça esteja envolvida. eu não quero acreditar que esta moça esteja envolvida. Eu volto a dizer, eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Agora, que o Anderson é cabra, safado é. Que o Anderson é pilantra, é. E eu queria entender por que que ele entrou naquela folga toda, porque era pra ter passado o algema. Capitão Sidney, algema nele, capitão. Ele pode correr também, hein? Algema nele, capitão. Algema na canela nele e no punho também. Algema pra ele. Algema nele, não tem esse negócio. Que que nada. Ah, mas ele não. Olha ele aí. Olha ele aí. Ô, Anderson, olha pra mim, Anderson. Se for homem, bota a cara no vídeo, Anderson. Anderson, mostra a cara, Anderson. Olha pra mim, Anderson. Você não deve nada pra ninguém. Olha pra cá, Anderson. Isso na frente de um homem de bem é um terror. Na minha frente é esse senhor. Você é um frouxo? Que bom. Frouxo. Que bom. Frouxo. Frouxo, vagabundo, preguiçoso. Não dá um dia de serviço pra ninguém. Quer dinheiro fácil. Olha ele aí. Olha ele aí, olha o telefone. Vagabundo. Olha, a cara é como se tivesse arrependido. Capitão Sidney, passa o algema, capitão. Algema nele. Tem que tratar com ele como ladrão. Ladrão, olha. Mostra aí o RGD, a habilitação dele aí. Olha a cara do... Olha o focinho dele aí. Isso é um preguiçoso. 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 Que bom. Preguiçoso. Anderson Alexandre da Silva. Preguiçoso. Um cara habilitado. Não podia ser motorista. Não podia estar trabalhando aí num aplicativo. Ah, mas se querendo, ele não tem carro. Tem muita gente que tem carro aí que compra e arruma motorista pra dirigir. Não é? Não podia estar dirigindo pra um aplicativo fazendo um dinheirinho honesto. mas é ladrão. Já dizia o poeta com o padre Washington. Atenção, igreja. Preparem pra repetir. Já dizia o grande poeta baiano com o padre Washington e Beto Jamaica. Pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra Pega na cabeça Vamos de novo. Que bom. Atenção, criançada em casa. Você não vê que eu baixo Atenção, criançada em casa. Atenção, crianças. Crianças do meu Brasil. Titio Siqueira Hora, Titio Siqueira Hora da palhaçada Hora do humor da televisão brasileira Atenção, concorrência Hora da palhaçada e do humor Esse programa dele é de humor de palhaçada Atenção, concorrência Pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra Pega na cabeça Pronto Sabe de nada, inocente O que é que tá aberto? Eu não entendi mais nada Entrou a vinheta e entrou o que é que tá alguma coisa aberta O que é que tá aberto aí ô Valdez? Ah, foi Mas a voz foi sua da vinheta, viu? Senhoras e senhores Isso é um programa sério Vamos falar de coisa boa Raiane Boa tarde Tudo bem com você? Acertou, viu? Tá vendo? Primeira vez Primeira vez Eu sou assim Eu tenho uma memória muito boa Em 15 anos eu decoro o nome da pessoa Vamos para a primeira oferta Raiane Boa tarde Paraíba Boa tarde a todos Hoje promoção Que não falta na Narciso Porque estamos aí Para bater a meta do mês Em todas as lojas Da Narciso De João Pessoa Lagoa Manaíra Mangabeira Shopping E Mangabeira Centro Josefa Taveira Que eu tô lá, viu? Você tá na Josefa Taveira Eu tô na Josefa Taveira Tem que ir pra Josefa Que eu tô lá, Josefa Mas também Mais próximo de você Vai também Mas o que importa Isso É aproveitar a Narciso E a gente vai Agora primeira oferta Primeira oferta Jogo de panela Tramontina Tramontina Gente É Tramontina Jogo de panela Tramontina Versalhes Tampo de vidro Custava R$ 299 R$ 299,99 Hoje você vai encontrar Sabe quanto, Siqueira? Quanto? R$ 129,99 R$ 129,99 Esse lindo jogo de panela Tá aparecendo seu visor R$ 129,99 Tá bom? Tá ótimo Vamos lá Hoje também Frigideira Jogo de frigideira Duas peças Olha Frigideira Duas peças Tramontina Custava R$ 29,99 Ah Que tiro foi esse, viado? Hoje na promoção R$ 29,99 Jogo de frigideira Tramontina R$ 29,99 Aproveita É, vamos lá Também você vai encontrar Na promoção Lençol R$ 2,20 Olha só R$ 2,20 o tamanho É por R$ 2,40 R$ 2,20 por R$ 2,40 Lençol, casal R$ 2,20 por R$ 2,40 Aqui vai cinco mocotóis E dá pra se enrolar A família toda Quanto, quanto? R$ 9,99 R$ 9,99 Lençol, casal R$ 9,99 Vá as estampas R$ 9,99 É pra bater meta E pra encerrar A cama Tem que vir, tem que vir ela A Surbox Sim, a cama que é sucesso Atenção você que tem motel Atenção você que tem cabaré Zonão Você que tem aí um lugar Pra ir Pra os encontros E tal Essa cama Ela não se acaba mais nunca Olha Eu vou botar esta semana O casamento acaba E a cama não acaba Eu vou botar uma moto Aqui em cima dessa cama Uma moto Eu vou botar uma moto Olha, faz também aí Viu, concorrência Sobe assim, ó Fica em pé também, concorrência Nós vamos botar Onde é que a gente olha? Mostra a cama Mostra a cama Mostra a cama Vai, Siqueira Mostra a cama Mostra a cama Sabe quanto hoje? R$ 259,99 Vá no ritmo, Siqueira É quase junino, né? R$ 200 Tá próximo R$ 259,99 Essa cama que tá aparecendo Seu visor Hoje R$ 259,99 Vai pra lá Pula, Siqueira É novo Vai pra lá aproveitar Tchau Preciso Não me enforce a fazer nada Que eu não queira O pintor Rafael dos Santos Silva De 25 anos Morador do bairro de Aguaribe Ele foi atingido Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo Quando saí de casa da namorada A casa da namorada Isso no bairro do Rangel E quem sobrevoou o local? Ele... O águia A vítima encontra-se no interior da ambulância E é vitimada através de dois disparos de arma de fogo Logo em seguida, quando a polícia militar tomou conhecimento Rapidamente veio aqui ao local Onde a ambulância do SAMU Prestou os primeiros socorros Ali, ó Tem vários Sangue que foram jorrado Aqui nesse estabelecimento comercial Ainda não se sabe o principal motivo dessa tentativa de homicídio A priori A viatura da PM agora está escutando a vítima Agora para o hospital de emergência e trauma Senador Humberto Lucena E o delegado da delegacia de homicídio Agora vai investigar o fato Para saber realmente o principal motivo dessa tentativa de homicídio Foi um jovem de aproximadamente 29 anos Foi alvejado com dois tiros no rosto Mas estamos colhendo agora alguma informação Acabamos de chegar Sabemos que está tendo uma briga feia aqui entre facções Houve um morto domingo passado E está acontecendo retaliação Quer dizer que facções A e B estão entrando em conflito? Não estou dizendo que esse é o caso Mas estamos achando que sim A vítima sofreu dois tiros na face Foi socorrida com gravidade E agora a polícia vai trabalhar para tentar localizar e prender a pessoa Ou as pessoas que tentaram contra a vida desse rapaz Pode voltar para cá Eu tomo café durante o programa inteiro Não é segredo para ninguém Inclusive estou procurando um patrocinador para o meu café Durante o programa Se o patrocinador Se o café for bom Eu tomo aqui ao vivo E se for ruim eu digo Porque eu digo Todo mundo sabe Quem me conhece sabe o que eu digo Ah, mas o cliente não vai gostar Problema dele Se o café for ruim eu digo Agora se o café for bom E aí Um café após o almoço Dá uma renovada, né Para os negócios Para tudo Na verdade para estudar Um cafezinho faz muito bem Ô Valdez Comandante Valdez Fala aqui para todo mundo ouvir Ok, pois não Comandante Valdez Ele estava na casa da namorada No bairro do Rangel No bairro do Rangel Ele tinha acabado de sair da casa da namorada Quando levou os disparos Isso Levaram alguma O que é que estão arrastando aí? O que é que estão arrastando aí dentro? Deixa o microfone quietinho Não canto o nome do nosso senhor Ele estava saindo da casa da namorada Com o destino à parada do ônibus Ele já tinha namorado e ia para casa já Exato Para a parada do ônibus E aí foi quando foi atingido Ô Valdez Mas levaram alguma coisa dele? Celular, dinheiro, carteira Alguma coisa ou não? Nada Passaram dois caras na moto A tirando E... E... Será um ex-namorado Dessa moça? Será Alguém que não Um amor não correspondido Que não gostou Que ele estava na casa da moça Será isso? Terá sido isso? E como é que está o estado? Já sei O que é que eu pergunto a você? Como é que está? Igreja, como é que está o estado do rapaz? Regular Aqui nem morre nem fica bom É regular Um turista foi assaltado na manhã de hoje Quando estava caminhando na praia do Bessa Os acusados estavam usando uma réplica de uma pistola E quem sobrevou o local? O águia Na manhã dessa quarta-feira Um italiano estava caminhando na praia do Bessa Mais precisamente na rua A Gemiro de Figueiredo Quando ele foi abordado por dois homens Os acusados com uma réplica de pistola Anunciaram o assalto E levaram dele o celular e o relógio Logo em seguida A polícia que estava fazendo rodas no local Conseguiu fazer a prisão de um Maior de 18 anos Ele foi trazido aqui para a central de polícia E apresentado ao delegado Marcelo Bigon E o relógio e o celular do italiano Foi recuperado e devolvido ao seu legítimo proprietário Dois rapazes na bicicleta Um deles me pediu um real Eu não respondi Continuei Continuei caminhando E depois Três minutos Ele parou a bicicleta O maior Pegou a arma Puntou a arma Pronto Me dê legiro, legiro O relógio Aquele que você tem Eles foram Violentos com você? Violentos não Intimidatórios sim Intimidação muita Logo em seguida Você entrou em contato com a polícia? Foi isso? Não Naquele momento Dois agentes Na moto Chegaram Pronto E o resto Recuperou os bens? Sim Com imagens de Roberto Santos Repórter aqui Sobrevoando a central de polícia No Geisel Para sua TV Arapuã A TV da gente Tem o ladrão Rafa Mé Tem o ladrão Otário Tem o ladrão Azarento Eu queria que vocês vissem agora O que é que ele roubou do turista Olha só Mostra Esse é o vagabundo É o vagaba É o vagaba Isso Olha Pela ossada Isso é um noieiro Olha Não tem Um 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 100 gramas de gordura Não tem A noia comeu tudo Olha pra aí Saradão Todo na noia Todo no craque A academia dele é o craque Agora mostra o roubo aí Olha a tecnologia Mostra o telefone Mostra de novo o telefone que ele errou Olha o telefone Põe o telefone de novo Isso E aí desiste É Isso é o que? O NEO É o NEO É o Nokia Quem é que lembra? Esse é o modelo Sandy Júnior Não é? Lembra do modelo Sandy Júnior? Tu lembra do Darsusha? Que vinha numa bolsa de plástico transparente Com a mais linda do mundo Né? Meu sonho era só aquela bolsa Né? Já era o X da época Né? Olha que Olha que azar da bobônica do ladrão Ele achou que ia mandar o WhatsApp Com aquele telefone Olha aí Veja só O ladrão azarento Azarento Que mão? Azarento 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 Mas agora eu vou falar de sorte É hora de falar de economia Vamos falar do lojão da econômica Meu amigo Reinaldo Só tem novidades de ofertas Tudo bom Reinaldo? Coisa boa Tudo bem? Tem muita novidade Pra você ter uma ideia A galera de casa já tá ligada nas ofertas Tá fazendo o maior sucesso A primeira então Ó o coxinha vai falar aqui ó É barato ou não é coxinha? É Muito bem Tá vendo? A primeira oferta Vamos agora pra primeira oferta Como sempre né? Essa parceria nossa é massa demais Você fica mostrando aqui Eu vou mostrar aqui pra galera Olha só galera Ali Vamos agora aproveitar as grandes ofertas Tá bom demais? Suporte pra TV Apenas 14,90 14,90 14,90 Vamos agora a próxima Ei vai até 80 polegadas né? Isso ele vai de 10 A 71 polegadas Pode comprar tranquilo Vamos agora a próxima Segunda oferta Vamos lá Mostra aqui Atenção Olha só gente Que coisa bacana Antena externa pra TV Com 15 metros de cabo E suporte É da Intelbras E fica por apenas 99,90 99,90 A sua televisão com sinal Plimpo pra cheio Os jogos da Copa agora Vai ser massa demais E olha aqui Olha ela Vamos mostrar aqui a oferta Essa aqui é arrasadora Muito bom Preço arrasadora Olha só Incrível Olha Essa serra mármore Vonder Com 1300 watts De potência Fica por apenas 229,90 229,90 Barato demais Todo mundo vai aproveitar O lugar certo É lojão da econômica Mania de vender barato E eu quero Aproveitar esse momento Sim E convidar a galera né Que Da internet A galera que é antenada Pra Aproveitar Isso O nosso Instagram Entra na internet Entra no Instagram Olha aqui ó Arroba Lojão da econômica E você vai ficar por dentro Das grandes novidades Muitas promoções Vamos lá Santa Rita Bahia Sim Mangabeira Sim Tem gás Nova loja agora No Rangel É o maior sucesso Lojão da econômica Mania de vender Barato Obrigado Renato Valeu meu filho Um abraço Vai com Deus A seguir Acidente entre carro e moto Deixo uma pessoa ferida No bairro da torre Eu volto em 13 minutos Lembrando que este é o intervalo Mais rápido da TV brasileira Mas se por acaso Mas se por acaso Você inventar De mudar de canal Pra ver o que tá passando Ali ou aqui A sua televisão Vai cair da parede Com esse suportezinho Ela vai arrancar Assim Vai cair Os seus pés Com a tela pra baixo Vai rachar todo Que isso Segueira Volto já Cidade em ação Oferecimento Liquidação imbatível Deu doideira Aproveite Na Narciso Em Chuvais Espero você Memorial Vale da Saudade Mega show De inauguração Com o padre Fábio de Melo Dia 1º de junho Amanhã da gente Dessa quinta-feira Vamos falar sobre decoração Vamos ensinar também A colocar Filhos postiços Falamos ainda Sobre coordenação motora Sem esquecer Da nossa receita do dia Espero vocês Às 8 da manhã Aqui na TV Quando se está No caminho certo Seguir em frente É sempre a melhor escolha Com resultados Que a cidade vê E vive É ação asfalto Calçada Ciclovia Viaduto Nova Beira Rio E até pista de skate Uma cidade que se cuida Também cuida das pessoas E trabalha por uma vida melhor Em academias de saúde Para terceira idade Equilíbrio do ser Sem dó E em praças novinhas assim UPA Antes só tinha uma Agora são três em funcionamento E vem aí A UPA Especialidade Dos bancários João Pessoa Abre novas portas Em milhares de casas Creches em novo padrão Educação em tempo integral Na escola bilingue E aqui No Parque da Biga E no Centro Histórico Um novo futuro Resultados assim Animam E fazem a gente Viver a capital humana João Pessoa A cidade que inspira A Bia vai ganhar O Maribazinho Mãe Olha o que eu peparei pra ela A Bia faz bem pra você Frente a Frente é um programa semanal De debate e de entrevistas políticas De maior credibilidade Da televisão paraibana Frente a Frente Toda segunda Às nove e meia da noite Na TV Arapuan Estamos de volta Ao vivo Este é o Cidade em Ação Eu sou Siqueira Júnior Esta é a TV Arapuan Falamos de João Pessoa Paraíba Para todo o planeta Terra Através da rede mundial De computadores Muito obrigado pela sua audiência Que Deus abençoe sua casa Sua família Que te protejam Comandante Valdez Responda pra que todos possam vir Em alto e bom som Comandante Valdez Você viu o ovo? Não Tá muito caro O ovo de Páscoa Tá um absurdo Ontem Peguei minhas filhas Lá em casa Não vai ver um Nem dois Nem três Nem um Que isso Siqueira? Tá um absurdo Pode tirar Um absurdo O coxinho Absurdo Valdez Valdez Um ovo por 70 reais Valdez Valdez Nem que viesse uma pulseira Da Vivara dentro Eu não comprava Valdez Aí minha filha Ficou de cara feia Minha filha Papai É Páscoa Minha filha E minha mulher E o peixe Desculpa Uma sardinha coqueira Que o negócio Tá difícil Fala-me Deus Como é Valdez Eu já dei a mãe dela Entendeu? Vamos embora Olha Como é que tá Como é que tá A nossa audiência No Brasil Valdez Como é que tá A nossa audiência Vamos ver a audiência No Brasil Atenção meu Brasil Brasileiro Atenção meu Brasil Brasileiro Tá devagar 638 pessoas Vamos lá Jairma Santos Poliana Moraes Sou de Recife Um beijo Simone Silva Djalminha Ferreira Lá no Bancários Josinaldo Santos Josinaldo Souza De Mamanguape Quem tá mais Francisco Andrade Parabéns pelo programa Ele tá em Souza Muito obrigado Querido Alto Sertão Muito obrigado Breno Gomes Lucinha Ramos Pierre do Valentina DJ Cauã Patos na Paraíba Jairma Santos Nadijane Mandou um beijo pra mim César Liaquim Lá em Garanhuns Pernambuco Cris Guerra Ligadinho Mel Coelho Mangabeira 8 Raíssa Kelly Ferreira Um abraço pros pais dela Antônio Edinaldo Em Mangabeira Cristiane Cris Ovo de Páscoa Não dá Tem que comprar um todinho Jobson Calheiros De Maceió Muito obrigado Cris Guerra Audiência total Obrigado Nadijane Muito beijo pra você Cris Guerra Show Tiago Lima Lá de Aracaju Tiago Lima Aracaju Aline Cordeiro Oitizeiro Obrigado pelo carinho Ana Cristina Nadijane Santos Manaira Jailma Santos Beijinho no ombro Pra você também Haroldo Rodrigues Rio de Janeiro Alain Renan Douglas Nadijane Santos Eu preciso de mil pessoas Eu preciso de mil Cátia Silene Lili Barros Lucinha Ramos Fernando do Leite De lá em Valentina Wilson Gomes Wilson Protético De Mangabeira Jailma Santos Jailma do Tibiri Carla Priscila Cidade Verde Bairro das Indústrias Felipe Paiva Obrigado pelo carinho Júnior Palio Luciana Oliveira Um alô pra Arthur E Luciana do Cristo Lili Barros Pro meu pai Everaldo Paulo Beck Um abraço pra minha esposa Tamila Eu quero mil pessoas Mil Nevinha Nevinha Um beijo Gilberto Camilo Talim Silva Pedras de Fogo João Marques Obrigado pelo carinho César Liaquim Já mandei Já falei Um beijo grande Ninho Codorno Em Santa Rita Rayane Brito Rayane Brito Cidade de De Maria Acredito né Tess Almeida Tô com saudade de você Aqui em Maceió Um beijo pra Maceió Caio Santos Brasil Mil pessoas Mil pessoas Mil 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 Pessoal Eu quero agora Deixa eu perguntar A vocês aqui Aline O Valdir O Cleiton É Me dá o preço aí Daqui a pouco eu vou voltar Com vocês novamente Me diz aí vocês que estão No bairro de vocês Ou na cidade de vocês Pode estar em qualquer lugar Do Brasil Eu queria saber de vocês Quanto é que tá o preço Do ovo aí Se tá caro Se tá barato Eu sei que no Rio Grande do Sul Tá barato Jogaram tudo que tinha no Lula Né Mas Paulo Ah rapaz Falar em Lula Meteram bala no Lula Ontem No ônibus do Lula Meteram bala É pro negócio Tá ficando sério Esse negócio Tá ficando sério Ei Pelo amor de Deus Minha gente Isso aqui não é país de terrorismo Não Terrorista não Eu tenho mil e cem pessoas Então eu quero saber de vocês aí Meus queridos João Nery Ele tá No Pedro Assunção Assistindo a gente agora A Verônica Diniz Josinaldo Souza Nádia Oliveira Lá de Baier Jefferson Moraes de Baier Rafaela Deise Tá muito caro Sávio Cavalcante Tá por cinquenta conto Lá em Baier Tá bom Sávio Cavalcante Tá cinquenta conto Ovo lá em Baier Vamos pro todo o Baier Bora Berg Rodrigues Um abraço Franciele Santos Oi Em Santa Rita Tá por vinte e cinco reais o ovo Em Santa Rita Vinte e cinco reais o ovo Agora quantos gramas tem né Tem que ver o peso A marca Porque tem umas marcas mais Mais legais Tem outros que só tem marca demais E né É muita manchete Pra pouca notícia Tá Não se engana com marca bacana Não você aí de casa Viu Não se engana não Tem um ovo aí que é todo enfeitado Com ator da Globo pegando Pra lá Pra cá Aí o ovo vai pra sem conto Não vai nessa não Viu Não vai nessa não Francisco Andrade Cinquenta e cinco reais um ovo De páscoa de duzentos gramas É Meu Deus do céu Clebson Caetano da Silva Tá caro aqui na loja americana de Recife Pernambuco Lili Barros Um ovo Ela tá comendo ovo de capoeira Nathalie Santos É Julimar Feitosa É Cadê meu Deus Rafaela Pinto Fala ou não falo Fala Atenção Meu povo de João Pessoa Paraíba Atenção Meus queridos amigos de Mangabeira Deixa o povo lá Tá Eu quero o preço do ovo aí pessoal Bota o preço do ovo aí Tenho mil e duzentas pessoas Eu preciso de duas mil Eu preciso de duas mil Duas mil eu preciso Mas por enquanto Mas por enquanto Como é que tá a concorrência Quantas pessoas eu tenho na concorrência Eu tenho mil e cem agora Duzentas pessoas Mil e cem Eu preciso de duas mil pessoas Atenção Atenção Amanhã A partir das sete horas da manhã A TV Arapuã Vai doar pra você Atenção Mangabeira Minha querida Mangabeira Meu bairro Mangabeira Minha querida Mangabeira Um, dois, três, trinta e dois Cinco e nove Cento e cinquenta Atenção Minha querida Mangabeira A TV Arapuã Amanhã Vai doar Uma tonelada de peixe Merece mais Eu quero um maracanã cheio Atenção A TV Arapuã Amanhã vai estar na Mangabeira Atenção Às sete horas da manhã A TV Arapuã Vai doar Uma tonelada de peixe 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 Não entendi Vou dar uma tilápia a você Amanhã Na comunidade Santa Bárbara Em Mangabeira A comunidade fica por trás do shopping Mangabeira É fácil chegar Por trás do shopping Mangabeira Uma tonelada de peixe Amanhã Vá buscar seu peixinho Pra fazer a semana santa Muito mais legal É um presente da TV Arapuã E de todos os nossos patrões E colegas de trabalho Mil e cem Travou em mil e cem Comandante Valdez Mil e cem Comandante Valdez Saninha Santos Luiz Felipe RD Fontes Cadê mais aqui Severina Barbosa Estamos assistindo aqui em Serra da Raiz Daiane Araújo Parabéns Muitos anos de vida Por parceiro Leonardo Do Alto Matheus Juliana Silva No Extra Tem ovo de Páscoa Por 27 reais Você viu que você estava lá Comprando uísque Ô Juliana Silva Eu fui tão discreto Ontem à noite Eu fui no supermercado Eu não vou dizer o nome Eu estava tão discreto A mulher me viu Comprando um negócio lá E a verdade é que ela sabe Que eu estava comprando Eu ando tão discreto na rua Por Nossa Senhora Porque eu não ando de terno Entendeu Eu ando de chinelo Eu ando de shortzinho velho Daquele cheio de mancha de mijo Eu sabe Um óculos de grau Que eu sou obrigado a usar O que foi que houve aí O que foi que houve O que foi que houve Incêndio Chegou o que Chegou o peixe Minha gente Chegou o peixe Eu vou dar uma caixa de peixe Aqui Eu quero peixe Diga eu quero peixe Diga eu quero peixe Olha só Gente Mata a cobra e mostra o pão Olha só Põe aqui Pega a câmera móvel aí Vem cá Gente é peixe de verdade mesmo Basta a caixa que a câmera Vai vir pra cá Jumentos Pode pegar? Pode Pega aí Pega aí no peixe Que peixe é esse meu filho? Isso é Olha o peixe Olha o peixe gente O mais o nome do peixe? Pacu Não é traíra Pera aí Pacu Pira Ô povo pra gostar de peixe Ué Olha só gente Não é traíra Não é traíra Olha só gente Que maravilha Olha que maravilha Pronto Uma tonelada de peixe Atenção Eu vou escolher uma pessoa aqui do peixe Diga eu quero peixe Eu quero peixe Agora eu preciso de duas mil pessoas Diga eu quero peixe Eu quero peixe Todo mundo Eu quero peixe Não Eu quero peixe Eu quero peixe Eu quero peixe Quero peixe Eu 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 quero peixe 1.400 Tá travando em 1.400 essa bobônica Eu só preciso de mais 100 gente Mais 100 1.500, 1.500 1.500, água só falta 500 Vamos cantar, eu quero peixe Eu quero peixe Eu quero peixe, bora igreja, rodeando aqui Vem comigo, a igreja, vem todo mundo Venha, 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 todo mundo Venha, venha, e você também Venha, todo mundo, venha, você também Venha, venha, você também, você Wallace, vem também Venha, venha, vá buscá-lo Vá buscá-lo, vá buscá-lo, vem a Flávia Você segue a rede com a câmera, viu, você segue Vá, venha, venha, Flávia também, vem, vem, vem Você segue a gente com a câmera Vem, 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 vem Vem, pega a frente, vai, a gente vai começar a rodinha Vamos lá, eu quero peixe, vem, minha filha Vem a câmera, vem, eu quero peixe Vem, meu filho, eu quero peixe Vem a câmera, acompanha, acompanha Eu quero peixe Eu quero peixe Eu quero peixe Que bom! Eu quero peixe Eu quero peixe Eu quero peixe Eu quero peixe 1.600, eu quero peixe 1.700, eu quero peixe Eu quero peixe, de novo 1.700 Eu quero peixe, eu quero peixe A gente só vai parar quando dá 2.000 Eu quero, mais uma vez Eu quero peixe Eu quero peixe 1.700 Eu preciso de 2.000 2.000 eu preciso Eu cansei, poxa 1.800 Eu quero peixe Eu quero peixe, falta só 200 Eu quero peixe, vamos lá Bora, filho de quem? Vai, oxe, oxe Levante, levante, vai Continua, eu quero peixe Eu quero peixe Eu quero peixe Só falta 200 Só falta 200 Só falta 200 Só falta 200 De novo, vamos lá Só falta 200 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 as pessoas Só falta 200 200 Anja Cardoso Toma José Vera Santos 9 Só falta 100 Só falta 100 Olha, o peixe entrou um negócio no meu dedo aqui Contra o ué Ué Só falta 100, Brasil Atenção Atenção, coxinha Atenção Só falta 100, Brasil Nada, Cláudia BC, Evande Silva Johnson, André Doas mil Brasil Doas mil Qual foi a graça? Qual foi a graça? Menino, eu nunca imaginei Eu quero água Eu quero água Eu quero água Eu quero água É... Marca aí com o pessoal do RH Uma reunião, né? Menino, e na velha fecha, viu? Vá perdendo o respeito comigo Que eu falo com o João Siqueira Fiquei cansada Eu quero água Mandei pra caixa com ele Fazer um despacho com ele Obrigado, Brasil Posso dar uma caixa de peixe aqui? Valdez Atenção Como é que eu faço o sorteio aqui? Como é que eu faço, meu Deus do céu? Pessoal de Amaragi, Pernambuco Tá aqui com a gente Danusa Barroco Ana Cláudia Silva Só... Só cigano Cigano Júnior, aí Vem gostoso É teu pai Jobson Ângel Eu quero peixe Vamos fazer o seguinte Moro em Carjazeira Estamos esperando o sinal da TV Aguarde Israel Pinheiro Quero peixe Manda alô aí, Israel Como é que eu faço, gente? Pra dar uma caixa de peixe aqui agora Eu fecho os olhos e aponto assim Quando eu tocar o nome Vocês vão dizer Beleza? Tem que ser de uma pessoa, né? Porque o cara vai sair da Bahia Vai rir nos cargas de peixe Pegar que pude Jailma Jailma Santos Jailma Santos Jailma Santos Jailma, você traz aqui Você vem aqui na TV No horário comercial, né? Vem hoje já, né? Tem que vir hoje Não o peixe fica podre Vem hoje Vem hoje, olha Vem agora Jailma Vem agora Agora Jailma A Jailma pode vir agora? Deixa eu saber dela aqui A Jailma pode vir? Pode vir, Jailma Jailma Jailma, né? Jailma Jailma Atenção, acidente agora, gente Acidente agora Águia ao vivo Direto, vai Águia Vai Vai, acunha, Águia É verdade, Siqueiras Azúnio, aconteceu um acidente Agora há pouco aqui no bairro de Jaguaribe Próximo ao hospital do câncer Napoleão Laureano Olha só Esse veículo ali, ó Esse Fox também acabou se envolvendo no acidente E essa viatura aqui, ó Da polícia militar E uma motocicleta Que encontra-se aqui, ó Ao lado E uma pessoa Encontra-se já sendo medicada Aqui na ambulância Siga do corpo de bombeiros Os guardas Agentes de trânsito do município Estão aqui no local A BPTRAN também Encontra-se no local E a vítima sendo medicada Recebendo aí Os primeiros socorros Na ambulância Siga do corpo de bombeiros Olha só A motocicleta Encontra-se aqui É de uma empresa As informações escolhidas Foram essas De que a caminhoneta Acabou sendo colidida Rodou e bateu aqui E o veículo Fox Encontra-se Aqui Sargento Como é que foi a dinâmica aí Do acidente? Rapaz, a segunda informação É uma colisão Envolvendo a Esse veículo com a moto A informação Que a gente tem Que a gente chegou Prechou o atendimento A vítima A uma das vítimas Tá na nossa VTR E eu fui acionar E agora outra VTR Que saiu de Mangabeira Pra gente pra cá Pra fechar o socorro A segunda vítima Sê Batista Essa pessoa que encontra-se Na ambulância Do corpo de bombeiros Estava conduzindo a moto Conduzindo a moto Ele tá consciente Porém desorientado Tá com a lesão frontal Queixando de dor de torácica E uma fratura Na mão esquerda E essa vítima Que encontra-se no automóvel Está bem? Ela está Consciente Orientada Na questão de dor Na região pélvica E uma luxação Na região do joelho esquerdo Ela é a companheira Do jornalista Jadim Camargo Que está aqui com a gente É a sua companheira Tá em casa Essa aqui É a vizinha É a vizinha Ela tá bem? É Acho que Parcialmente bem Algumas dores Que devem ser sanadas No hospital Afora isso Acho que nada grave Grande Janduí Grande radialista Jornalista Jadim Camargo Homem do rádio Pois é Viu Siqueira Tem uma pessoa Lá na ambulancinha Do corpo de bombeiros A viatura da PM Também Foi atingida É um acidente Que comoveu Aqui a situação Porque o trânsito Ficou intenso Fechado totalmente E a gente agora Acompanha aqui O disco Que a BP Tranta Tá aqui fazendo aí Os primeiros Levantamentos Para saber Quem foi que realmente Cauzigonou Esse acidente Envolvendo Dois automóveis De quatro rodas E um De duas rodas Que é a motocicleta Voltamos aí Pra você Siqueira Nos estúdios Obrigado Águia Graças a Deus Nada grave demais Eu queria agora Senhoras e senhores Você de casa também Uma salva de palmas Para os homens e mulheres Do corpo de bombeiros Do meu Brasil Uma salva de palmas Homens e mulheres Do corpo de bombeiros O nosso respeito Agora Para os homens e mulheres Do SAMU Do SAMU Homens e mulheres Do SAMU Um aplauso agora Para os homens e mulheres Do SAMU Só sabe quem precisa Só sabe quem precisa Só sabe quem precisa Eu ainda vou ver Nesse país O trote Da cadeia No mínimo de cinco anos No mínimo de cinco anos Eu ainda vou ver Nesse país Um político sério Entrar com um projeto Lá em Brasília E determinar Enfim Entrar com um projeto De lei Pra que quem passe Trote pra SAMU Pra polícia Sabe Pra bombeiro A pena mínima É cinco anos de cadeia Que aí a coisa vai E você em casa Ensine seu filho Que ligar pro SAMU É crime Que ligar pra polícia É crime Informação falsa É crime Que deixe Pra necessidade Ensine seu filho A ligar pro SAMU Quando você tiver Com uma dor Que tiver com um problema Aí seu filhote Tem que saber Ensine desde cedo Olha meu filho É 192 Tá É 190 Pra polícia Então ensina Teu filho Desde pequeno Ele vai crescer Com educação E sabendo Que aquele número ali Que ele nunca precise Que ele nunca precise Mas se precisar Ele vai saber Ajudar O pai A mãe A avó Que vem em casa Tá certo Gente Eu quero chamar sua atenção Agora Por favor Presta atenção nesse assunto Eu deixa eu ficar perto Do meu amigo Félix Viu comandante Valdez Tudo bom Tudo bom Félix Olha Deixa eu chamar sua atenção Eu posso falar com toda a propriedade Porque eu fui até o lugar Eu estava lá Eu fui conhecer pessoalmente Quando eu coloco o meu nome Numa publicidade Seja ela qual for Eu analiso todo o produto Eu analiso todo o anunciante É de mim É costume Eu já venho Isso há mais de 20 anos Eu queria que você Prestasse atenção No que o Félix Vai explicar pra você Eu estou falando Do Vale da Saudade Eu estive lá Eu acompanhei A construção do empreendimento Eu fiquei simplesmente encantado É inédito na Paraíba É inédito É um cemitério particular Se assuste não É igual É igual comprar É contratar um serviço De seguro pro seu carro Tu já viu alguém dizendo assim Não Eu vou fazer o seguro do meu carro Mas eu vou bater com ele Não Eu vou virar com ele Não existe Eu vou atropelar Não E também ninguém vai fazer Um plano de saúde Falando assim Agora eu vou passar Eu vou aduicer Eu vou empatar Não existe isso Então Félix Por favor explica Com propriedade O que é esse projeto Maravilhoso Tá certo Siqueira Boa tarde pra você novamente Boa tarde pra senhora Pro senhor que está em casa Nós estamos falando De um cemitério particular Que já atua No estado do Ceará Pernambuco Bahia E que vai ser inaugurado Agora na Paraíba Em João Pessoa Para esta celebração De inauguração Nós vamos ter o que? Um grande ato ecumênico No dia 1º de junho Com a presença De uma banda evangélica Que vai tocar o coração Das pessoas que lá estiverem E do padre Fábio de Melo Um padre que arrasta multidões Todos os clientes Vale da Saudade Viu Siqueira Dá um close aqui Nessa pulseirinha Por favor Todos os clientes Vale da Saudade Precisam comparecer Em nossos escritórios E retirar essa pulseirinha De acesso Com essa pulseirinha Você vai ficar bem pertinho Do palco Bem pertinho da banda evangélica E bem pertinho do padre Privilégio pra cliente Isso E quem não é cliente Vale da Saudade ainda Precisa tomar uma atitude Ligando pra nossa empresa agora As famílias vão comprar Um terreno Uma propriedade Em um cemitério particular E vão ter o direito De fazer uma lista Siqueira Com o nome de 10 pessoas Mas tem que ser todos parentes Não, não, não Ah, não precisa ser parentes Você pode colocar na lista Quem você quiser Quer dizer, eu tenho um vizinho Que eu gosto muito dele Pra mim não É uma pessoa sozinha É, pra mim ele é como se fosse Meu irmão Então eu posso colocar Posso colocar também Meu afilhado Minha madrinha Um genro Quem você quiser E também não tem restrição de idade Lá na frente Uma dessas pessoas vai partir Porque nós não estamos aqui Pra ser sementes Então você vai ligar Pra nossa empresa E nós vamos resolver tudo Caixão Coroa de flores O carro pra levar o falecido Salão de velórios E o atestado de óbito É o mais complicado Isso é tanta dor de cabeça Nós vamos resolver É um momento que todo mundo Quer ficar perto doente Querido Apenas prestar homenagem Eles querem chorar Querem ter boas lembranças Nós vamos fazer Nós vamos fazer E nós vamos fazer O enterro dessa pessoa Também no Vale da Saudade Vamos ligar agora E depois vocês vão ter Um ossuário Para perpetuar a memória De quem partiu O telefone está na tela 3022 5500 Vamos repetir 3022 5500 E tem o WhatsApp 99699 6263 Quem fizer contato agora Falar que viu no Siqueira Não paga os 200 reais de adesão Não tem adesão Isso Os 200 reais de adesão A gente vai derrubar Esquece E você vai ter direito A pulseirinha de acesso E vai assistir o show Do padre Fábio de Mello Para assistir a esse mega evento Olha só Do padre Fábio de Mello E banda Sim Gente é inédito na Paraíba Só o Vale da Saudade tem Não deixe para amanhã O que você tem que fazer agora Porque vai ter reajuste Viu Obrigado Félix Obrigado meu irmão Muito obrigado Muito obrigado Atenção David Martins ao vivo O que está acontecendo Vai David Ao vivo Acaba de chegar A menina Nicole Aqui Na delegacia de crimes Contra a infância e juventude Alão Murilo Terruel falando Nicole chegando agora Imagens ao vivo O pessoal está Está desembarcando a menina Doutor Alain Acompanhando a mãe da garota E a criança A impressa toda está aqui Olha só Olha a Nicole Olha a mãe Inicialmente a mãe Olha a Nicole Graças a Deus Felicidade Como foi o encontro lá Só para o meu advogado Como foi o encontro Doutor Maria Como foi o encontro Doutor Maria Com a Nicole Está feliz Graças a Deus A filha está de volta Tudo bom Como foi a emoção De chegar e ver a Nicole Assim Bem Vai agora Muito Maravilha Vai Dona Maria Olha só Esse é o meu Desculpem Desculpem O momento da chegada da mãe E a Nicole Olha a Nicole Olha a Nicole aí Gente Olha a Nicole Dona Maria não quer falar muita coisa Disse que vai falar a princípio com Vamos quebrar protocolos Estamos celebrando a vida da criança Temos que falar com ela também Com a criança Estamos quebrando protocolos A criança está viva Graças a Deus É de interesse público O povo quer saber como está a Nicole Em silêncio Vai ser assistido agora pelo delegado A doutora Joana Dark Doutor Alan Finalmente né Trabalho exitoso E que toda a equipe Se empenhou Não só da Paraíba Mas foi um trabalho em conjunto Com polícias De outros estados Né doutor Alan Com certeza Uma força tarefa aí Coordenada pelo GOI Importante resultado E o destaque se tem É o seguinte A polícia civil da Paraíba Ela trabalha Pra conseguir Apurar Essas questões Seja qual for a vítima Seja qual for Né A ocasião Não Independe da capacidade econômica Política Sociológica Independe de tudo isso O importante pra gente É o resultado positivo Na localização E resgate Dessa vítima Doutor Alan Doutor Alan Como foi o momento Lá em que vocês Conseguiram localizar a menina E também conseguiram Fazer esse reencontro Isso Como foi esse resgate Não Olha A localização e resgate É resultado da força tarefa Né Desse contato constante Das equipes do GOI Que estão em campo Junto com É A equipe Local Da polícia civil de Ceará E também da polícia civil De Pernambuco Né Localizando a vítima E resgatando Isso é um ponto importante Independente da condição social Religiosa Econômica Da vítima A polícia civil da Paraíba Trabalha Independente de qualquer coisa Com força total Pra conseguir solucionar o crime Faz Caso nós estamos apresentando A vítima resgatada O autor definido Com prisão preventiva Decretada contra a sua pessoa Nesse momento A doutora Joana Dark Reassume o caso Pra concluir as investigações São exames que precisa Dessa delegacia Que é uma delegacia especializada Que cuida Da criança Dos crimes aí Que envolvem a criança E nós precisaremos Nesse momento Retomar A força tarefa Prender maestro É isso que nós vamos fazer Eu queria que o senhor Relatasse como foi O momento Do reencontro Dá pra você descrever Esse momento O momento do reencontro Ele foi especial Na medida que a mãe Logo quando se posicionou Na frente do conselho tutelar Que era o local Onde a menina Ela estava ali Resguardada A menina Saiu correndo E abraçou a mãe Abraçou a mãe Ela estava Machucada Com as pernas machucadas Com os pés arranhados Com a boca inchada Possivelmente por hematomas Por agressões Lesões Provocadas Os olhos também machucados Rochos Os conselheiros já estavam Prestando os primeiros socorros A menina Não falava nada Assustada Não abria a boca Não adiantava Perguntar nada pra ela Ela foi encaminhada Pra exame E se recusou A se submeter Ao exame sociológico Isso é importante Mesmo acompanhada De mulheres De profissionais Diretamente ligados Essa questão Da criança Que podia Tratar do assunto Com bastante Efetividade Não foi possível Realizar o exame Então teve que ser Recolhido As vestes Dessa menina Pra ser encaminhada Pra detectar Algum tipo de Vestígio genético Vestígio aí De material Do possível autor E finalmente Depois de um tempo Nessa viagem A gente fez uma viagem Muito longa São 10 horas Que nos separam Aqui dessa localidade Com uma criança Então tem que ser Feita a viagem Com calma Levando em consideração Todo o trauma Que ela sofreu E aos poucos Ela vem relatando Eu acho que agora A doutora Joana Dac Vai ter condições De analisar Todas essas questões Ela vai dar continuidade A essas oitivas qualificadas Mas ela já disse sim Que o maestro Pediu pra ela tirar a roupa Tem algumas questões Que é muito difícil De se Nesse momento Ter a confirmação Por parte dessa criança Ela tá absolutamente travada Ela sofreu Uma profunda violência Ele espancava Ele espancava ela Pra que ela fosse Nas casas Pra pedir comida Tá certo? Ela tá toda arranhada Toda machucada Porque ela ficou andando Pela catinga Enquanto a polícia Tava fazendo o cerco Pra prendê-lo Então ela tá toda machucada Nós começamos com a mãe De manhã Como era o ambiente lá Ela estava no ambiente Área rural Tá certo? Em alguns momentos Em catinga Andando realmente A pé Esperando algum indivíduo Que não tinha conhecimento Dessa força tarefa Pra que pudesse dar carona Prestar algum tipo de auxílio Com pessoas simples Com pessoas humildes Da área Dessa A zona rural normalmente Você tem pessoas Que acompanham mais o rádio Né? É verdade Por isso que os nossos Investigadores Eles estiveram Nas emissoras de rádio Divulgando também Mas mesmo assim O tempo do interior do estado É diferente do tempo da capital Não é verdade? O acusado surgiu Pro Rio Grande do Norte? Não, não, não O acusado tá na mesma área E tá passando Sobre a colaboração De um parente nele De onde é que essa menina Teria surgido Ele não percebeu Que essa menina Nunca teria passado por lá Ele não disse nada Ou pra colaboração dela Não, veja só A polícia localizou A menina e resgatou Não tinha outra alternativa O maestro correu Mas não tinha outra forma De resolver o caso Mas essa casa Pertensou ao avô dele São familiares deles Tá certo? Ele obrigou a menina Espancada A pedir comida A pedir ajuda Não tinha mais pra onde ir Não, os familiares Já tinham conhecimento do caso A polícia já tava também Monitorando essas áreas Eles ajudaram a polícia Chegar na menina? Não A polícia agiu sozinha A polícia localizou a menina E resgatou Se dependesse de qualquer pessoa Ela estaria sendo mantida Então a família foi conivente Né, doutor Ala? Eu não digo que a família Foi conivente Eu digo o seguinte A família Ela não tava Sequer sabendo O que era essa menina Pra onde tava ainda Essa menina No momento em que a menina Chegou ali pedindo comida Foi o momento que o maestro Correu E a polícia foi pra cima Pra resgatá-la Quais as informações Que a polícia já tem Sobre o paradeiro do maestro? O maestro continua na mesma área Na área de Caatinga Tá cercado Enfiado pelo mato lá Tá cercado Eu acredito que Tanto a equipe do Gói Que tá lá na área Uma equipe descaracterizada Uma equipe velada Que tá há muito tempo Que toda essa equipe do Gói Merece os parabéns Não só a equipe do Gói Como também A polícia do Ceará E a polícia do Pernambuco Aí a polícia militar Que integra A equipe de Malhas da Lei Que tá junto com o pessoal do Gói Junto com a polícia do Ceará Eu acredito que A questão aí De alguns dias Se o maestro não se integrar Entregar Pior que pra ele Nessa nossa viagem Nós paramos em todos os comércios O doutor Alan Murilo Terruel Continua Atendendo a imprensa A gente vai Devolver agora Pra você Se queira Aí nos estúdios da TV Arapuã E durante a nossa programação Você vai acompanhar Mais detalhes Sobre esse desfecho Graças a Deus Feliz A Nicole Acaba de chegar aqui na delegacia Acompanhada da mãe E vai receber toda a assistência Agora do Poder Público Retorno com você Muito obrigado David Sensacional o seu trabalho Sensacional Doutor Alan Murilo Terruel Delegado muito respeitado Muito querido Não só aqui na capital Como em todo o estado Doutor Alan Um abraço Que Deus proteja o senhor A equipe do Gói Sensacional o trabalho do Gói Sensacional Muito Mas muito bem feito Foi muito bem estratégico Sabe A polícia As polícias de Pernambuco e Ceará O nosso agradecimento O nosso agradecimento As polícias Pernambuco e Ceará Foi um conjunto Foi um conjunto Todos se uniram Para resolver esse problema E graças a Deus Resgataram a Nicole A primeira informação Que o delegado Conseguiu tirar É que ela foi Realmente Espancada Por este vagabundo Que está foragido Tem a imagem dele Ou o Valdês Dele passando com a moça Esse vagabundo Que eu vou mostrar Já já Ele espancou a criança É esse vagabundo aí Que ele está foragido Isso é um vagabundo Isso é um vagabundo Isso é um animal 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 a gente gosta de animal É querido Isso é um monstro Isso é um vagabundo Capeta Isso vai cair lindo E quando cair no presídio Ê ê Ê ê Queimão Ê ê Quando Ê ê Ê ê Esse tá Lascado No próximo bloco Acidente Entre carro e moto Deixo uma pessoa ferida No bairro da Torre Eu volto em três minutos É o intervalo mais rápido Da TV brasileira Se você Se você Minha mãe que está olhando Para mim agora Acabou de almoçar É você mesmo É você Sim É você mesmo Solta o controle Solta o controle Queimão Solta o controle Solta o controle Solta o controle Remoto Solta o controle Solta o controle Solta o controle Se você Mudar de canal Sua TV Vai pegar fogo Vai queimar geladeira Hoje Vai queimar sua geladeira Seu celular Vai dar um tiro No carregador Seu celular vai cair Com a tela para baixo Vai quebrar o vidrinho Que isso Sequeira Na volta Ninguém se perde Ele conhece Muito bem A rota Rota da notícia Estou de volta Ao programa Que é a minha cara É de segunda a sexta Para fazer a ronda policial Ouvir os apelos Da população E o balanço Se quiser uma maior Se quiser uma maior Tem de quarenta polegadas Por mil trezentos e noventa e nove Também TCL digital E pra resolver esse calor E pra resolver esse calor Tem ar-condicionado de doze mil BTUs Dez mil trezentos e noventa e noventa e noventa e noventa e noventa e um metro Colombian E a resta e a segunda-feira de junho. Estamos de volta ao vivo aqui a TV Arapuã. Falamos de João Pessoa, Paraíba, para todo o Brasil. Estamos no Nordeste do meu Brasil. Sim, América do Sul. Muito obrigado a você que nos acompanha em qualquer parte desse planeta onde tem uma conexão com a internet. Você que está aí em Miami, você que está em Pernambuco, você que está aí no inferno, no Alasca, em qualquer lugar, muito obrigado pela audiência. Deixa eu mandar aqui os parabéns para Nildo Oliveira daqui do centro. Do centro o que? Espírita, meu filho? Ah, no centro de João Pessoa. Tá bom. Um abraço para ele. Está aniversariando hoje. Deus te abençoe, meu filho. Ah, quero mandar um abraço também para a Sônia Duvieira Diniz. Sônia Duvieira Diniz. Ela está aniversariando também, não? Então, só um abraço. Então, sinta-se abraçada. Senhoras e senhores, vamos conferir agora os destaques do portal da Paraíba.com.br Vem comigo na tela? Vamos pra cá? Vamos pra cá? Põe aí, comandante Valdez. Na mídia nacional, Cássio repudia atos violentos contra a caravana de Lula. Por unanimidade, Tribunal de Justiça da Paraíba negava as corpos e mantém ex-prefeita do Conde presa. A prefeita está presa. Polícia cumpre mandatos de prisão e apreensão em várias cidades da Paraíba. Essas e outras do paraiba.com.br Veja o recadinho do garoto Lucas do bairro de Cruz das Almas. Vamos ver. E aí, meu amigo Siqueira, olha o carinho e a receptividade que você está tendo em João Pessoa. Olha esse recadinho aí. Siqueira, meu nome é Lucas, estou mandando mesmo para você. Você seja bem-vindo em João Pessoa. Eu moro em Cujazá. Valeu, Siqueira. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe e proteja. Tanta culpa para o menino assistir. Bota em partir de um programa desse. Uma criança dela para assistir o quê? Peppa Pig. Não é? É para assistir o quê? Como é o nome daquela menina que é o cão com o tal do urso? A tal da marcha, né? Rapaz, mãe que é mãe não devia deixar a mãe. A menina é o Satanás. O urso é o urso que sofre, não é? O urso sofre na mão da menina, rapaz. Meu Deus do céu. Tanta gente querendo ganhar um boné. Vala-me Deus. O acidente entre carro e moto deixou uma pessoa ferida na noite de ontem no bairro da Torre. Quem estava lá foi Washington Luiz. Direto. Noite de terça-feira, bairro da Torre, aqui nas proximidades do Lactário, na avenida Rui Barbosa, um acidente envolvendo o motociclista e este veículo. Dá para perceber que o motociclista está ao solo, sendo agora atendido por uma equipe do SAMU, a USB 06. Dá para perceber que houve um impacto na frente aqui do veículo, na situação da moto como ficou. Dá para perceber que o veículo fez uma conversão para o lado esquerdo, quando possivelmente se não era permitido, não sabe se para livrar o motociclista ou porque passou no semáforo. A Natasha, que é enfermeira do SAMU, foi a primeira a chegar no local. do SAMU. Eu estava vindo da universidade com a minha esposa, no sentido João Machado, de repente o cidadão saiu, segundo o pessoal que viram, ele saiu do posto, não presteu atenção, o sinal fechado para ele, cruzou na minha frente, de repente. No sentido que até é proibido fazer aqui o sentido à esquerda, pegou de frente, não teve nem como frear, nem como livrar. De repente, aquele falosão na minha frente, o susto e a pancada. Agora, a equipe do Bebetran deve fazer um laudo e em breve liberar para saber as responsabilidades do motorista que ocasionou este acidente na noite desta terça-feira, aqui na Avenida Rui Barbosa. As imagens são de Kleber Pereira, o Ocho Luiz, para a TV Arapuã. Bom, a gente espera que as pessoas saiam em paz, com saúde. Silas, como é o nome da ganhadora da caixa de peixes? Jailma. A Jailma. A Jailma, a gente está tentando ligar para você, Jailma, mas não está conseguindo. Só dá a desligar o telefone dela, né? Como é que a gente faz, Jailma? Você que é a ganhadora, liga o seu telefone, meu amor, para as pessoas te ligarem e explicar direitinho como é que você faz para pegar o seu peixe, viu? Porque aí você disse que é no coco, que é assado, que é no moito de tomate. Não é para a gente fazer já alguma coisa para adiantar para você, não é? Está bom? Então, é Jailma, né? Jailma. Tem o sobrenome dela? Jailma Santos. Sabe o bairro em que ela mora? Bahia? É Bahia. É pertinho, né? Daqui a quatro horas ela está aqui. É perto, perto, perto. Dá para vir até de bicicleta. Pessoal, agora são 13 horas e 30 minutos. Acabou o programa. A Jailma está na linha? A Jailma! Oi, Siqueira. Tudo bom? Oi, Siqueira. Boa tarde. Baixa sua TV um pouquinho, o som da TV. Baixa um pouquinho o som da TV, senão vai ficar ecoando, tá? Baixa a TV, fica só pelo telefone, você vai me ouvir bem pelo telefone, tá? Jailma, você... Boa tarde, Siqueira. Boa tarde, meu amor. Você mora em Bahia, é? Não, Tiberi, plano de vida. É o quê? Tiberi. Tiberi. Olha, você... É um loteamento, é? Você ganhou uma caixa de peixes, viu, minha filha? Sérgio, muito obrigado. Eu vou conversar com vocês. Tá bom, meu amor. Agora tem que buscar agora, viu, a caixinha, viu? Tá? Um beijo pra você, uma boa Páscoa, Deus te abençoe. Compre bredo e chocolate, tá? Senhoras e senhores, não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua honrosa e querida audiência. Amanhã eu volto, vou deixá-los com ela. A jornalista mais bonita da TV brasileira. Sim, Mirna Barbosa, com as notícias do Jornal da Arapuã.